O DOSSO A GOTINA Você acenou, num olhar disse tudo e o tempo parou Pra nós dois Um beijo que eu nunca provei igual Em seus braços que eu encontrei a paz Com você que eu quero viver Me entreguei E você foi me mostrando o que é o amor Fez de preto o coração de um caçador Se apossou de mim Que a gente se ama não dá pra negar Que a gente se gosta não dá pra evitar É simples assim Perfeita pra mim Que a gente se ama não dá pra negar Que a gente se gosta não dá pra evitar É simples assim Perfeita pra mim É o amor É o amor É o amor É o amor Um beijo que eu nunca provei igual Em seus braços que eu encontrei a paz Com você que eu quero viver Me entreguei Me entreguei E você foi me mostrando o que é o amor Fez de preto o coração de um caçador Se apossou de mim Que a gente se ama não dá pra evitar Que a gente se gosta não dá pra evitar É simples assim Perfeita pra mim Que a gente se ama não dá pra negar Que a gente se gosta não dá pra evitar É simples assim Perfeita pra mim Que a gente se ama não dá pra negar É simples assim, perfeita pra mim Que a gente se ama não dá pra negar Que a gente se gosta não dá pra evitar É simples assim, perfeita pra mim É o amor É o amor É o amor É o amor